Olá Manu, que bom falar contigo. Meu nome é Jaime Rodrigues, eu sou idoso, tenho 76 anos e te digo Manu, os idosos estão muito atirados, infelizmente. Qual a política que a Prefeitura vai ter com a sua gestão com relação aos idosos e idosas? O prazer de falar com o senhor é todo meu. Sabe, seu Jaime, nós queremos uma Porto Alegre que cuide das nossas idosas e idosos. Uma cidade que pense no envelhecimento saudável para todas e todos. Vamos qualificar as equipes de saúde para atenção integral à saúde do idoso. Também queremos ampliar o atendimento domiciliar e o acesso à saúde mental. Seu Jaime, já pensou se tivéssemos praças e parques com atendimento especializado às idosas e idosos? E um programa de encontro de gerações que promovesse e fortalecesse vínculos? Quando tu falas, tu inspira muita confiança, a gente vê que vai acontecer. Obrigada pelo carinho, seu Jaime. Dá pra fazer, acredite. Manu! Com ligação Movimento Muda Porto Alegre, PT, PCdoB.